E se tu quer conquista e dignidade Também corremos pela paz, justiça e liberdade Meu povo tá querendo é honestidade Não entendeu, não entendeu O bonde aqui é fé em Deus Os manos tão bolados e são filhos seus Pedimos proteção Pedimos proteção para a mão protetora Que vivemos os tiros de medalha doura E peço para os meus amigos de verdade Não entendeu, não entendeu O bonde aqui é fé em Deus Os manos tão bolados e são filhos seus Pedimos proteção para a mão protetora Que vivemos os tiros de medalha doura E peço para os meus amigos de verdade Que não esculachem a sua imunidade Vem pro lado tempo, vê se não se esquece No tempo dos caretas lá da PPS No tempo do Biriba, Palha e DP Julho, Nandinho, Vago, Juninho, Proceder Os pipa muito louco do negocizinho Eu lá no plano, tô sentado no banquinho Eu era criança e nem tinha maldade Hoje eu que estivo na comunidade Passei a bola, anda, virei vagabundo Eu não trabalhava, só pichava mudo Hoje eu falo e penso, cara, eu reflito Tô lançando só o funk proibido Tô desabafando, essa é a melhor hora Sem mentira, sem jogar, conversa fora E vou aguardando a minha liberdade É paciência que pega da sociedade Dia 28 em 2000 de setembro A tristeza foi que nos deixou por dentro Escuta, soluce, choro dos parentes A flecha acertou o coração da gente Mas logo, logo, volto pra comunidade Junte-se a nós, somos moral de verdade Sangue e pão que tem conceito de saudade Junte-se a nós, somos moral de verdade E não entendeu, não entendeu O bom que é fé em Deus Os manos tão bolados e são filhos seus Pedimos proteção para a mãe protetora E livridos dos tiros de metralhadora E peço para os meus amigos de verdade Que não escoassem as comunidades Lê do lado o tempo, vê se não se esquece No tempo dos carecas, lá da PPS No tempo do Bireba, Palha e DP Julho, Nandinho, Vago, Juninho, proceder Os pipa muito louco, do negocizinho Eu lá no plano, tô sentado no banquinho Eu era criança e nem tinha mal pra ver Hoje eu cresci, fui na comunidade Passei a boa aula, virei vagabundo Eu não trabalhava, só pichava muro Hoje eu paro e penso, cara, eu reflito Vou lançando só o funk proibido Tô desabafando essa melhora Sem mentira, sem jogar conversa fora E vou aguardando a minha liberdade Fiquei aqui perto da sociedade Dia 28 em 2000 de setembro A tristeza foi que nos fechou por dentro Escutei soluço e choro dos parentes A flecha acertou o coração da gente Mas logo, logo volto pra comunidade Junto-se a nós, somos moral de verdade São que ponto tem conceito de saudade Junto-se a nós, somos moral de verdade Se tu quer conquista e dignidade Também corremos pela paz, justiça e liberdade Meu povo tá querendo, é honestidade Junto-se a nós, somos moral de verdade Meu povo tá querendo, é honestidade Junto-se a nós, somos moral de verdade